Wine Experience Badajoz, iniciativa que levou vinhos de qualidade da Extremadura e do Alentejo ao Centro de Congressos Manuel Rojas durante dois dias, poderá ter marcado o arranque de projetos conjuntos para levar os néctares das duas margens do Guadilhana a novos mercados. É similares e, portanto, a cepa, o vino que facemos é similares e eu creo que podíamos fazer o esforzo de presentar unha oferta conjunta, cada unha con unhas peculiaridades. Eu creo que hai que avanzar en elles. Nós somos moi pequenos, Extremadura é pequeno, Alentejo é pequeno. Eu creo que se vamos juntos, podíamos conquistar mercados. Nós podemos ajudar os vinhos portugueses a ganar mercados de habla hispana, Argentina, Chile, Colombia, e ustedes nos pueden ayudar a ganar mercados de la lusofonia, mercados en África, mercados en Brasil. Bueno, yo creo que con juntos podemos hacer más y en eso tenemos que avanzar. Juntando vinho e produtos gourmet, os organizadores desta iniciativa apostaram na degustação. Satisfeitos com os resultados, esperam dar continuidade à experiência agora realizada em Badajoz. La importancia de acercar este tipo de evento al gran público, ao consumidor final é moi importante, e sobre todo, pues, bueno, hacer unha oferta de ocio cultural diferente, tanto para a gente de Badajoz, como para a gente da zona de Alentejo. Esta feria nace como unha primeira edición, pues, con mucha fuerza, con mucha ilusión, e, bueno, esperemos que tanto a la ciudadanía de Alentejo como a la pacense, pues, les guste e podamos hacer muchas máis e con máis colaboración entre Alentejo e Badajoz. Sabendo que a economía está bastante regular e o consumo está bastante baixo, pois queremos iniciar este tipo de eventos que reúnen certas actividades en un recinto que está o tema de puros, de vinos, de quesos, de ibéricos, e, entonces, con este tipo de actividades o que queremos é fomentar a economía local e regional. E sempre pensamos também en nossos vecinos de Portugal e, en concreto, Alentejo, porque a Alentejo e Extremadura nosotros pensamos de siempre que tenemos que estar unidos para poder crecer e salir de esta situación. A representar os vinos portugueses marcou presença a D.H. Reynolds, Diarros, que destina mais de 90% do seu produto à exportação. A internacionalización é fundamental porque o mercado interno está completamente parado, mexe muito, muito pouco. Para lhe dizer que mais de 90% da nossa produção é exportada. temos que nos unir e as coisas passam por aí. Tem que ser assim. Temos que divulgar o Alentejo, temos que divulgar a Extremadura Espanhola, estamos tão próximos. Pela região de Mercado da Ribeira de Algoaquena, José Ortiz realçou a oportunidade de promover o vinho sem perder de vista o objetivo de encontrar o caminho para a internacionalização. Tudo o que seja ajudar-se mutuamente é bom. E mais hoje em dia como está o mercado nacional que é uma do futuro por onde passa a bodega é quase uma necessidade da exportação. Todas as coisas que se hagan conjuntamente eu acho que daria mais força e pode beneficiar a ambos. A complementar esta amostra de vinhos contou com os meios do Grupo Guilherme do Sul como Media Partners um programa de espetáculos em que a componente transfronteiriça marcou igualmente presença. O mesmo de sempre que é um álbum que é um que é um